Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre funções pares e funções ímpares. Vamos ver sua definição algébrica e também vamos ver o que é que significa geometricamente uma função ser par e uma função ser ímpar. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então pessoal, antes da gente iniciar o vídeo, eu queria pedir seu apoio, que você possa deixar seu like para apoiar esse nosso projeto e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, pois aqui você vai encontrar material de qualidade que vai ajudar na sua formação, tá bom? Se puder também compartilhar com seus colegas de turma, também fico muito agradecido. Olha só! Então, vamos falar hoje sobre funções pares e funções ímpares. Então a primeira definição que eu trago aqui é de quando uma função que ela é definida no intervalo que é simétrico, tá vendo? De menos a até a, onde esse a é um número real positivo na reta, ela vai ser par se acontecer o seguinte, para qualquer x que eu pegar aqui nesse intervalo, o f de x é igual ao f de menos x, tá bom? E aí por isso que é importante, aí já vai um primeiro detalhe, por isso que é importante que o intervalo seja simétrico, justamente porque a gente tem que garantir que x e que menos x também esteja dentro do intervalo, tá bom? Então por isso que o intervalo é tomado de forma simétrica quando a gente vai falar de função par e consequentemente a gente vai ver no caso também de funções ímpares, tá certo? Então essa é a definição algébrica, tá? E aí vamos ver aqui dois exemplos para a gente poder ter uma ideia também do que quer dizer isso geometricamente. O que é que significa uma função ser par geometricamente? Olha só. Então vamos pegar primeiro essa função aqui de menos 2, 2 na reta, vou pegar f de x igual a x quadrado, tá? Então quem é essa função aqui? Desenhar aqui seu gráfico, né? No 1 e no menos 1, né? Ela vai valer 1, no 2 e no menos 2, ela vai ter o valor 4. Então tá aqui desenhada aqui a parábola, né? Colocar aqui de outra cor para diferenciar. Então, observe. Primeiro, por que essa função é par, professor? Pelo seguinte, né? Se eu pegar aqui f de menos x, que é justamente como a gente vai fazer para mostrar, isso é menos x ao quadrado. Só que eu observo o seguinte. Quadrado aqui fora, tá? Menos x ao quadrado. Só que veja, menos x, pessoal, é a mesma coisa que i. Menos 1 vezes x, não é? Isso aqui tá ao quadrado. Aí lembra que a gente viu lá na parte de pré-cálculo, quando eu tenho uma potência e eu tenho um produto, né? Levando essa potência, esse produto se quebra e fica elevado ambos à mesma potência. Então vai ficar o menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado à potência par, resultado positivo, né? Então isso aqui dá 1 vezes x ao quadrado, que é igual a f de x. Tá bom? Então a gente mostrou aqui que a função x quadrado no intervalo menos 2, 2, qualquer intervalo simétrico que eu pegar aqui, ela vai ser par. E aí um detalhe importante no gráfico, que a gente pode observar é o seguinte, é que o gráfico é simétrico com relação ao eixo y, tá? Então nas funções pares, né? Com relação ao eixo y, ela é simétrica. Ou seja, sempre que eu traçar aqui uma reta na horizontal, né? Ele vai tocar exatamente dois pontos aqui no gráfico da função. Tá ok? Então, um outro exemplo que a gente já vem trabalhando, a gente poderia considerar a função g de x para ser o módulo de x, tá? E aí a gente consideraria aqui, por exemplo, no menos um, um, na reta, tá? Então, olha só, como é que seria o gráfico? A gente já viu, né? O gráfico do módulo de x é um v, né? Então seria dessa maneira, né? Aqui o gráfico, vamos fazer aqui. Então observe, né? Que o gráfico é simétrico aqui com relação ao eixo y. Como é que a gente mostra usando a definição? A gente pegaria aqui, ó, g de menos x. Isso aqui é o módulo de menos x. Só que o módulo de menos x é igual ao módulo de x que é igual a g de x. Isso aqui para todo x pertencente ao menos um, um. Tá bom? Então, isso aqui é a função par. Professor, e para que é importante eu saber isso? De fato, a gente vai ver isso aqui, por exemplo, quando a gente estiver lá no cálculo 2, aqui na UFPB, a gente vê no cálculo 2, a parte de integração, a gente vai ver que o fato de eu ter uma função par, dependendo dos limites de integrações lá, a gente consegue dar uma adiantada aí no cálculo para facilitar a nossa vida usando o fato da função ser par. Uma outra coisa também, lá no cálculo 2, quando a gente estiver vendo a parte de derivadas parciais, sei que a gente ainda não viu nem derivadas, mas quando a gente estiver vendo lá, o fato de uma função ser par ou ímpar também vai nos trazer um benefício, vai fazer com que a gente economize em cálculos, tá bom? Então, é importante a gente conseguir visualizar e identificar quando é que uma função é par ou é ímpar. Agora, vamos fazer aqui a definição de quando uma função é ímpar. Bem, então a função de a em a, menos a em a, como eu falei anteriormente, em r ela vai ser ímpar, se para todo x aqui nesse intervalo acontecer o seguinte, f de x é igual a menos f de menos x, tá? Então, essa é a definição que aparece na maioria dos livros, mas de fato, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, é que vocês também podem se deparar, ou é uma coisa equivalente, no lugar de eu colocar esse menos aqui, para eu colocar esse menos aqui do outro lado, tá bom? E aí a gente vai ver que de fato na prática vai aparecer dessa maneira. Vamos só ver aqui. Então, o primeiro exemplo que eu trago é a função de menos 2 em 2 em r, só que f de x é igual a x. Isso aqui é a bissetriz. Como é que a gente vê aqui, algebricamente? Eu faço justamente, eu começo olhando quem é f de menos x. Então, isso aqui é quem? É menos x. Ora, só que isso aqui eu posso olhar como sendo menos f de x. E aí foi justamente isso que eu falei, tá vendo? De fato, a gente não chegou, chegou dessa maneira que eu escrevi agora, f de menos x igual a menos f de x, tá vendo? Então, às vezes os livros colocam esse menos aqui, e quando você vai tentar verificar, né, algebricamente, você pode criar alguma confusão. Mas, de fato, né, é a mesma coisa, só é multiplicar por menos 1 aqui na definição. Bem, e graficamente, professor? Quando é que uma função é ímpar? Bem, vamos ver aqui, né? Ela está definida no 1, 2. Então, vamos marcar aqui. Então, no menos 2, 2, né, perdão. A gente tem aqui, ó. Aqui o x, o y, né? Então, vou tentar desenhar aqui esse gráfico. Então, esse aqui seria o gráfico dessa nossa função f de x igual a x nesse intervalo aqui, né, de menos 2 até 2, tá bom? Então, observe o seguinte. Qual é a característica de uma função ímpar? É que ela é simétrica com relação à origem, tá vendo? Se você pegar aqui, ó, colocar um pino na origem, pegar nessa parte e rodar ele, ó, vai dar justamente esse outro pedaço da reta. Então, essa é a característica das funções ímpares, né? Elas são simétricas com relação à origem. Enquanto as funções pares, a gente viu, né, que elas são simétricas com relação ao eixo y. Um outro exemplo, né, pra gente não ficar só com esse exemplo, seria a gente considerar g de x igual a x ao cubo, tá? E aí, de fato, a gente pode até considerar na reta toda, né? Eu considerando na reta toda, eu tô pegando um intervalo simétrico. Então, nesse caso, ó, observe, o gráfico seria esse, né, ó. Passando aqui pela origem, tá? Então, de fato, ó, a gente tem essa propriedade, tá vendo? Se eu rebater pra cá, a gente tem exatamente o gráfico do outro lado. Professor, tem uma outra forma de ver essa simetria com relação à origem? Tem? Uma forma de você ver é você olhar o seguinte, ó, pega esse pedaço do gráfico que tá aqui do lado direito, aí você pode rebater aqui, ó, pro lado esquerdo, olha só. Ó, rebate aqui pro lado esquerdo, e depois rebate de novo com relação ao eixo x. Então, quando eu rebater de novo, eu vou obter justamente, né, ó, esse pedaço, ó, quando eu pegar aqui, rebater, vai dar exatamente. Então, você também pode usar esse artifício pra descobrir, né, por exemplo, digamos que tem um exercício que diga o seguinte, que um pedaço do gráfico é esse, pra você dizer qual é o outro pedaço, né, então você pode fazer dessa maneira, rebate com relação ao eixo y, depois rebate com relação ao eixo x, que aí você vai ver justamente o que seria, né, a simetria com relação à origem. Um outro fato importante aqui, e interessante, na verdade, né, é que nas funções ímpares, elas sempre passam pela origem. Como assim, professor? O f de zero é igual a zero. Ó, vamos verificar? Então, a gente tem, ó, que o f de zero sempre é igual a zero nas funções ímpares. Como é que a gente prova isso, professor? Da seguinte maneira, ó, a gente não sabe que f de x é igual a menos f de menos x? Não é isso? Pronto, então vamos colocar aqui zero. Ora, f de zero é igual a menos f de menos zero. Só que menos zero é zero, né? Então, isso aqui ficaria menos f de zero também. Aí, esse menos f, ó, eu passo pro primeiro membro, pra cá. Então, ficaria f de zero mais f de zero. f de zero mais f de zero igual a zero. Então, duas vezes f de zero é igual a zero. Passo dois dividindo, isso aqui implica que f de zero é igual a zero. Tá bom? Então, as funções ímpares, elas sempre passam pela origem. Isso é uma característica que a gente acabou de mostrar aqui. Tá bom, pessoal? Então, isso são funções que vão aparecendo, né, no decorrer da nossa trajetória. e essa é a definição e o significado que eles têm geometricamente. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Música